Olá, eu acabei de ler o livro Barriga de Trigo, de William Davis, e vim contar para vocês. O livro tem como subtítulo Livre-se do Trigo, Livre-se dos Quilos a Mais e Descubra o Seu Caminho de Volta à Saúde. E esteve no ranking dos mais vendidos do New York Times por mais de 50 semanas. William Davis é um cardiologista que vem ao longo dos seus anos na medicina salvando a vida de milhares de pessoas através dos hábitos alimentares. Ele considera o trigo o maior vilão da saúde, sendo não só responsável pelos seus quilos a mais, mas também afetando o funcionamento do seu corpo inteiro. Ah, mas antigamente todo mundo comia pão, bolo, torta salgada e era magro. Verdade. Ele pede para a gente analisar as fotos das pessoas antigamente e fotos das pessoas hoje em dia. Sabe aquelas fotos amareladas que tem na casa da sua avó? Quantas pessoas gordas você viu nelas? Agora, olhe as fotos das famílias de hoje em dia. Ficou mais fácil achar alguém barrigudo? As mulheres na época da sua avó costumavam correr, pedalar, ir para a academia? Doutor William fala que não era comum ver as donas de casa fazendo tanto exercício quanto as mulheres de hoje em dia. Hoje, facilmente você vê diversas pessoas fazendo algum tipo de exercício, muitas vezes exercício pesado. Então, por que as pessoas estão cada vez mais gordas? Sim, já culparam a gordura, o açúcar, mas através de seus muitos pacientes e muitos estudos, o autor mostra que basta eliminar o trigo da dieta e você vai ver todos os órgãos do seu corpo funcionando melhor. Aí você está pensando, mas se as pessoas antigamente também consumiam trigo, não faziam tanto exercício como hoje e eram magras, então não entendi nada. Claro, é porque eu ainda não te disse que o autor traz dois capítulos provando que o trigo que a gente usa hoje não tem nada a ver com o trigo que as pessoas daquela época consumiam. Nos últimos 50 anos, cientistas agrícolas produziram mudanças drásticas nessa plantinha, que era inofensiva até então. Tudo para que pudessem aumentar a produção. Para você ter uma ideia, ele fala que as fazendas de trigo hoje são 10 vezes maiores que as fazendas de trigo do século passado. Para atender a indústria, a produção precisou ser aumentada e os custos diminuídos. Então, a composição genética do trigo foi totalmente alterada através da hibridização, sem que parassem para verificar se a nova planta seria compatível com a saúde humana. Ele conheceu uma professora de ciências e agricultora que defende a agricultura sustentável e é fundadora de uma organização chamada Heritage Wheat Conservancy, que se dedica a preservar o cultivo dos alimentos ancestrais. Depois de trabalhar num projeto no Oriente Médio, que tinha como objetivo coletar antigas linhagens de trigo, quase extintas, ela levou algumas sementes para os Estados Unidos. Os trigos de antigamente ficavam mais grudados à haste do que os trigos de hoje, que se soltam facilmente para facilitar a debulha. E eram muito mais altos que os de hoje, levando a uma demora no cultivo. Então, esse novo trigo anão, de fato, ajudou a acabar com o problema da fome mundial, apesar de nunca ter sido feito qualquer teste para verificar a segurança. O William Davis conseguiu um pouco desse trigo com a professora e conta que moeu ele mesmo os grãos para fazer o pão. Ele disse que o trigo de antigamente tinha 28% ou mais de proteína do que o trigo de hoje. Gente, é muita coisa. O cheiro e a cor também são diferentes dos atuais. A massa era mais parda, menos elástica, menos flexível. Quando ele preparou o pão, ele não dobrou de tamanho que nem a massa do trigo de hoje faz. Disse que o cheiro parece mais com o cheiro de manteiga de amendoim do que com o de pão, do pão que a gente tem hoje. Tá ok, mas por que isso tudo é tão ruim para a nossa saúde? Bom, o doutor William mediu a glicose dele antes e depois de consumir 100 gramas dos dois pãezinhos. E a diferença foi impressionante. O nível de glicose que antes de comer estava em 84 miligramas por decilitro foi para 110 depois de comer o pãozinho de antigamente. O que é bem comum depois do consumo de algum carboidrato. Com o trigo anão, o trigo moderno, foi para 167. E como ele é sensível ao glúten, ele teve náusea, cólica, entre outros sintomas, por mais de 24 horas depois da ingestão. Bem diferente, né? Isso significa que em termos de glicose, o trigo aumenta a glicose do sangue mais que uma barra de chocolate. Quanto maior o nível de glicose, maior o nível de insulina e maior a quantidade de gordura depositada no corpo. Ah, mas e se a gente então comer pão integral? É ainda pior. Se a gente comparar o índice glicêmico, quer dizer, o efeito do carboidrato sobre a glicemia de alguns produtos, a gente vai ter o pão branco com 69, o pão integral com 72, o açúcar comum com 59 e uma barra de chocolate com torrone, amendoim, 41. Muito melhor que o pãozinho integral. Tem mais. O tipo de carboidrato do trigo gera uma oscilação na glicose, tipo uma montanha russa que dura duas horas. O pico vai trazer mais animação e saciedade e a queda no nível do açúcar é um sentimento de depressão. Por isso que a gente já está com fome duas horas depois de comer um pãozinho. E aí dá mau humor, cansaço, tremores, tudo por conta da hipoglicemia. E aí você vai querer comer mais e o ciclo vai recomeçar. Quanto maior a sua barriga de trigo, mais fraca é a sua resposta para a insulina, porque a gordura visceral está associada à resistência à insulina. E aí o seu corpo vai precisar de níveis mais altos de insulina, gerando diabetes. Além disso, o corpo vai produzir mais estrogênio, ou seja, os homens começam a ter aquelas mamas gordinhas e as mulheres têm mais risco de desenvolver câncer de mama. Ambos têm maior possibilidade de desenvolver outros tipos de câncer. E porque mesmo a gente já sabendo, já tendo alguma ideia de que o trigo não é tão bom para a nossa saúde, é ocupado pelos nossos quilos a mais, mesmo assim a gente não para de comer ele. Porque a gente está viciado. O doutor William diz que o trigo afeta o sistema nervoso central e que muitas pessoas podem ter crise de abstinência quando tentam parar de consumir ele. Muitos deles com efeitos parecidos como a de dependência química. Ele mesmo já viu de perto algumas dessas crises nos pacientes dele. Ele também conta sobre um experimento feito com pessoas esquizofrênicas. Suspenderam o consumo de trigo nesses pacientes por quatro semanas, onde observaram diminuição de delírios, alucinações e de tendências suicidas. Voltaram a introduzir o trigo e os sintomas voltaram. Suspenderam de novo e tudo se acalmou. Devolveram o trigo e os sintomas estavam todos lá de volta. Incrível, né? É como quase que um botão de liga e desliga. Fica longe do trigo e seu corpo é protegido de tantos problemas, como a trigo, e todos voltam a aparecer. Outros casos em que o autor mostra sintomas semelhantes são nos autistas e nas pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, que também tiveram muita melhora no comportamento social e na comunicação. Os celíacos já sabem do tanto de problema que o trigo faz no corpo deles, mas o médico alerta para o risco desse grupo de pessoas começar a usar alimentos que trazem sem glúten na embalagem. Porque eles não têm glúten, mas eles continuam causando aumento na glicose e, consequentemente, o sobrepeso e todos os seus estragos ao corpo. Então, é melhor usar esse tipo de produto só de vez em quando. Outra coisa. Não é porque você não é celíaco aos 25 anos que você não possa se tornar celíaco aos 45. Além disso, muitos celíacos acabam não sendo diagnosticados porque não apresentam cólicas intestinais, diarreias e perda de peso comum na doença. E a diabetes? A boa notícia é que ela pode até desaparecer com a suspensão do glúten. Todos os sintomas decorrentes do metabolismo falho da glicose regridem, incluindo aí hipertensão, fenômenos inflamatórios, glicação, níveis de partículas pequenas de LDL e de triglicerídeos. Olha um caso que ele atendeu. A Maure, de 63 anos, já tinha feito dois cateterismos, recebido três estentes, tomando estatinas, mas com um nível de colesterol ainda alterado. Diagnóstico de diabetes, detectado há dois anos. Tomava duas injeções por dia para diabetes e o médico começou a falar sobre tomar injeções de insulina. Então, o doutor William pediu que, além da restrição do trigo, ela também suspendesse outros carboidratos, como arroz, batata, aveia, feijões, já que era um caso mais grave. Ao longo dos meses seguintes, o quadro dela foi melhorando de tal forma que, depois de um ano, ela já tinha perdido 23 quilos e deu adeus ao diabetes. Desde que ela não retome os antigos hábitos, ela está curada. Outro problema do trigo é que ele altera o pH do corpo, tornando-o ácido, que acaba extraindo o cálcio dos ósseos. Já sabe o que é, né? Osteoporose. O mercado de medicamentos para osteoporose já ultrapassou os 10 bilhões de dólares por ano. A gente sabe que, geralmente, quem está com peso muito elevado também tem dores nas articulações, né? Quadril, joelhos, costas, que é uma manifestação da artrite. O excesso de peso desgasta as articulações. Parece besteira, mas mais de 46 milhões de americanos sentem dores articulares. Você sabia que a catarata também pode ser produzida em animais de laboratórios apenas mantendo elevada a glicemia por 90 dias? Três meses só? Já se convenceu a largar o trigo? Não? Então escuta mais essa. O doutor William Davis ainda traz um capítulo inteiro falando sobre doenças cardíacas e derrame cerebral que os médicos costumam culpar o colesterol alto. Ele explica que sempre se culpou a gordura por problemas cardíacos, mas o fato é que ela tem pouco a ver com isso. Já o carboidrato faz o corpo produzir mais insulina enchendo o corpo de triglicerídeos. E a polêmica das estatinas? Ele diz que pode ser sim que faça bem, mas os estudos e exames que, para precisarem isso, são bem mais complexos do que os que são feitos normalmente. Então é difícil precisar se uma pessoa deve ou não tomar estatina. Se você precisar de uma opinião contaminada pela indústria farmacêutica, que ganha em torno de 27 bilhões de dólares com estatinas, sim, você precisa de estatina. Lembra que o doutor William disse que o trigo controla a nossa mente fazendo a gente ficar dependente dele? Acontece que ele não controla só o nosso comportamento, mas ele também ataca todo o tecido cerebral. O problema é que, sem o trigo, a gente volta a controlar nosso comportamento, mas o tecido, esse a gente não consegue que se regenere totalmente. O benefício que se pode ter é que a pessoa deixa de piorar. Então o ideal é que a gente já se preocupe com isso o quanto antes. Os efeitos do trigo podem causar demência, falta de coordenação, convulsões, dificuldades com memória, diminuição da capacidade verbal e de raciocínio. Agora, essa parte eu quero dedicar ao meu grupo de CMT e mandar um beijo para todo mundo, porque outro transtorno neurológico que o trigo pode gerar é uma neuropatia periférica accional sensitivo-motora, onde se perde a sensibilidade das pernas e pés associado a um baixo controle sobre esses músculos. Como a neuropatia periférica é progressiva, a retirada completa do trigo e do glúten não vai trazer melhora para o quadro, mas vai fazer com que a gente pare de piorar. E aí, já são argumentos suficientes para alargar o trigo? Não? Vou te contar mais uma coisa então. Pensa aqui, o que faltou para esse trigo atacar o nosso corpo? Se você falou a pele, acertou. O maior órgão do nosso corpo. Então, vamos falar de acne. Acne em qualquer fase da vida, mesmo a dos adolescentes, que todo mundo diz que é normal da idade, né? Não é, não. O autor diz que é proveniente do aumento de insulina causado pelo trigo. E que adolescentes que consomem leite também têm uma maior incidência de acne. Só para lembrar, não é a gordura o problema. Então, não adianta escolher o leite desnatado. O problema não está na gordura. Então, uma mudança na alimentação que vai beneficiar todo o corpo também vai evitar que as pessoas tomem isotretinoína. Sabe aquele medicamento que você precisa até assinar um termo quando você vai tomar? Porque ele pode alterar o comportamento, causar até má formação congênita em fetos em desenvolvimento? Esse aí. Mulheres com ovário policístico. A síndrome do ovário policístico também manifesta a produção exagerada de insulina. Logo, acne. Suspende o trigo e você vai ter melhoras, segundo o doutor William. Quem tem psoríase, ele diz que pode obter melhoras em alguns meses de abstenção de glúten. A alopecia, queda de cabelo. Gente, ele conta que ele teve um paciente que estava ficando careca. Mas o homem era dono de uma padaria. Então, como fazer essa pessoa tirar o glúten da vida dela se ela passava o dia do lado do trigo? Mas ele diz que o homem chegou num grau de desespero tão grande que ia precisar até entrar com antidepressivo. Porque, claro, não era mais só o cabelo, né? Ele estava com diversos outros sintomas como pré-diabetes, hipertensão, problemas estomacais. Então, ele aceitou se separar do trigo e levar a comida dele para o trabalho. E, em apenas três semanas, ele já começou a ver o cabelo voltar e todos os outros sintomas irem desaparecendo. O autor menciona outras doenças também, mas a dica que ele dá é que, se você tem dúvida se é o seu caso, suspenda o trigo por pelo menos quatro semanas e observe se houve melhora. Gente, são só quatro semanas. Tá, é mais fácil falar do que fazer, né? O trigo parece que está em tudo. Ele sugere que a gente corte de uma vez e até descreve uma pessoa com deficiência de trigo. Magra, cheia de energia, com triglicerídeos baixos, colesterol bom ou alto, taxa de glicose no sangue normal, pressão sanguínea normal, com bom sono e função intestinal normal. Então, vamos lá. Você tem vontade de diminuir ou até cortar o glúten da sua vida, mas não sabe como fazer? Ele diz que a gente precisa preencher a nossa alimentação com legumes e verduras, castanhas e sementes, carnes e ovos, azeitonas e queijos, que a gente não precisa pensar em calorias. Naturalmente, a gente vai consumir menos cortando o trigo. Ele também alerta sobre as pesquisas que você vê por aí. Porque, muitas vezes, os gigantes do setor alimentício são os que pagam por essas pesquisas. Eles também patrocinam algumas universidades, podendo, sim, influenciar no resultado delas. Nos primeiros dias sem trigo, a gente pode sentir alguns sintomas de abstinência, que podem levar até cinco dias. Depois, você logo vai perceber os benefícios, conseguindo até ficar longos períodos sem precisar se alimentar. Você conhece o jejum intermitente? Eu posso trazer outro dia um livro falando sobre ele. Mas quem conhece, já tentou fazer? Porque as pessoas que não consomem trigo conseguem jejuar por mais de 18 horas sem nenhum desconforto. Outra dica que o Dr. William dá para que você tenha uma saúde ainda melhor é que você pode comer legumes e verduras à vontade, assim como usar óleos saudáveis, como azeite, extra virgem, óleo de coco, de abacate. Evitar os óleos de girassol e de milho. Também evitar deixar a carne muito passada e cozinhar muitos alimentos. A gente pode usar à vontade castanhas, amêndoas, nozes, noz pecan, pistache, avelã. Pode comer também um pouco de fruta. Aí, cuidado com grandes porções daquelas frutas que são mais doces, com alto teor de açúcar, como banana, abacaxi, manga e mamão. Pode comer queijo gorduroso à vontade, tá? Quem tem intolerância à lactose pode consumir uma quantidade menor, sendo um queijo que tenha sido submetido a um processo de fermentação. Normalmente, esses queijos trazem a palavra cultura na lista de ingredientes. Soja, dê preferência pela soja não transgênica. Então, prefira consumir na forma de tofu, tempeh, miso, por conta da fermentação, tá? Quem tem intolerância à lactose e gosta de substituir o leite de vaca pelo leite de soja, tudo bem, mas consuma com moderação. Ele gosta muito de usar linhaça na alimentação dele, substituindo a farinha de trigo em cereais, empana a carne com a farinha de linhaça. Feijões, o ideal é comer até uma concha. Gente, bebida alcoólica. Você já imagina aí o que ele vai cortar a cerveja, né? Até tem, hoje em dia, algumas cervejas feitas sem glúten. É bom sempre dar uma olhadinha no rótulo, tá? Mas ele fala que é bom da preferência pelo vinho. Fora isso, chá, café, bebida sem açúcar, você pode tomar à vontade. Pede também pra gente evitar salames, bacon, salsicha, linguiça. No final do livro, ele traz um exemplo de cardápio pra uma semana sem glúten. Eu não vou falar ele todo aqui, porque o vídeo ficaria muito grande, e também porque, por questões culturais e geográficas, a gente não se identifica com tudo, né? Então, a gente ia precisar fazer algumas adaptações nesse cardápio pra gente poder consumir eles. Mas, só pra você ter uma ideia, café da manhã, ele usa queijo, castanhas, café, chá, um pouco de fruta, ovos, receitas de pães com farinhas boas, wraps. Pro almoço e janta, o ideal é manter um prato simples, né? Como carne, legumes, saladas. Agora os lanches. Acho que é a maior dificuldade com relação ao trigo, né? Porque, pelo menos pra mim, é a parte mais difícil. Pra você também? Conta aqui pra mim nos comentários. Qual é a parte mais difícil de tirar o trigo da sua dieta? Se você já tirou, me conta também quais as estratégias você usou. Porque, gente, tudo que a gente costuma comer num lanche vai trigo, não é? Bom, mas deixa eu te contar algumas sugestões que ele dá no livro. Wrap feito com chia, pizza com massa de couve-flor, cheesecake, tudo feito com farinha saudável, tá? Ele até coloca algumas receitas no livro. E, hoje em dia, a gente também consegue encontrar vários canais aqui no YouTube trazendo dicas e receitas de como comer bem, sem glúten, né? Se você já conhece algum desses canais e gostaria de indicar, deixa aqui nos comentários pra gente, pra gente conhecer também, tá? Agora vamos falar de chocolate. Ele diz que a gente deve procurar os de 85% ou mais. Que é bom a gente ir provando marcas diferentes pra descobrir qual é o nosso preferido, né? Ele diz que o dele é o lindite 90%. Que como tem um menor teor de açúcar, ele pode comer um pouquinho a mais. Porque se ele pegar dois quadradinhos, praticamente não vai alterar nada a taxa de glicose. E que tem gente que pode até comer quatro quadradinhos sem alterar a taxa. Pode também passar manteiga de amendoim ou de amêndoa no chocolate, fazer tipo um bombom recheado com ele, sabe? Gente, pode usar também os adoçantes. Estévia, açucralose, xilitol, eritritol. Ele diz que tem biscoitos de água e sal que são feitos sem trigo. Então que eventualmente você pode consumir eles com homos, por exemplo, guacamole, patê, cream cheese. Celíacos. Celíacos já sabem que reuniões sociais são uma armadilha, né? Normalmente todas as opções contêm glúten. Então a melhor saída é você recusar tudo e dizer que é alérgico, né? Não fica sentado na frente da tentação. Você também vai conseguir mais facilmente resistir à tentação se você já tiver parado de comer o trigo por mais de uma semana. Prefira sempre comer coisas preparadas em casa. Quando você for a um restaurante, peça um prato simples, né? Como a gente falou, carne com legumes, salada, tá? Lembrando que alguns molhos também contêm trigo, né? Para poder engrossar o molho. Ele garante que apesar das primeiras dificuldades na adaptação para criar um novo cardápio, a vida sem trigo vale a pena e é uma necessidade básica para a nossa saúde e longevidade. E aí no final do livro ele traz uma lista de alimentos que contêm glúten e receitas que ele usa no dia a dia, tá? Quem vai tentar? Me conta depois. Te vejo no final de um próximo livro. Tchau!